Hoje é dia de quê? De unboxing, meu povo! Eu sei que vocês adoram ver isso, então recebi essa caixa aqui, ó, lá do pessoal da Ziggy e vou abrir ela junto com vocês pra gente descobrir o que tem aqui dentro. O que você acha que tem aqui dentro? Conta aqui pra mim. Eu já tenho as minhas suspeitas. Então pra começar com tudo, né, já estou aqui com a minha faquita. Vou... Meu pai, eu nunca sei como cortar aqui, ó. Gostei com a Ziggy. Eu amo um recebido de Ziggy, gente. Recebido de Ziggy aquece o meu coração todas as vezes, hein? Vou abrir aqui. Olé, o que você acha que é? Eu? Ah, eu já se perguntei, né? Não, você tem que me falar o que você acha que é, irmão. Eu acho que ele chegou ao campeão. Chegou ao campeão? Chegou ao campeão. Chegou ao campeão. Vamos ver. Ó. Vou botar aqui de novo pra ter o efeito, entendeu? Olha o que tá mais. Olha essa caixa. Primeiro, que o cuidado que a Ziggy tem com as embalagens deles, gente, é um negócio de outro mundo. Vem aqui, ó, uma bandeirinha do Brasil que eu já vou tirar e já vou colocar em algum lugar dessa casa. Tipo, vou colocar ela nem na geladeira com os Zimas, hein? Vai ficar bonitinha. Porque a geladeira também vai ficar no clima da copa aqui, porque tá todo mundo desse clima nessa casa. Posso que entrar no carro? Eu não vou bater em casa. Eu acho que não vai fazer muito efeito no carro, não, mas tudo bem. Ó. Um kit da nova essência da Ziggy. Vem aqui, ó. Um folhetinho aqui, ó. Zig World Cup 2022. Prepare-se para uma copa inesquecível. O reforço para a copa chegou. A busca pelo Hexa nunca foi tão saborosa quanto agora. A essência aqui veio para mudar o jogo, mas o sabor você vai ter que descobrir. Isso só depende de você. Chegou a hora de sentir o real sabor da vitória. E aí, Ziggy, qual que é o seu palpite? Ziggy do campo ao Hexa, ó. Vou mostrar aqui para vocês o seguinte, o que veio nesse kit. Vieram várias coisas legais. Então, aqui, ó. A nova essência Ziggy da Fruta ao Roche do Campo ao Hexa. Vieram quatro caixinhas desta essência. Um copo da Ziggy especial, Copa do Mundo. Olha que lindo. Eu amo esses copos da Ziggy. Adoro copos da Ziggy, gente. Isso aqui, ó. Eu já relaxou. Eu já tentei fazer barulho. Mas, vizinho começar a fazer barulho, eu vou começar a pitar, gente. Eu amei isso aqui, Ziggy. Isso aqui, ó. Muito obrigada. Isso aqui vai acormentar a vida dos meus vizinhos. Igual eles fazem comigo. Você acordou o gato. Eu acordei o gato. O gato estava até dormindo. Aquilo é, ó. Um boné para você torcer para o Brasil, amor. Eu vou usar ele depois de amanhã. Vai usar já depois de amanhã no jogo do Brasil. Ó, que lindo. Nossa, achei muito bonito esses bonés. Se eu super usar esse boné, com certeza usar ele é muito. Ainda bem que eu tenho o Leonardo. Qual os dois bonés, né, amor? Eu uso tudo. Leonardo usa todos. Ó, já pode usar. Isso aqui é bom. Mas é isso aí. Muito bonito. Vamos lá, bonito. Vamos lá, bonito. Aqui mais uma caixinha. Isso aqui eu estava pegando, hein? Ó. Mangueirinha verde e amarela. Para colocar no meu lado o verde da copa. E aí tem mais coisa aqui embaixo. Ou não? Deixa só eu ver aqui. Não? É isso. Ziggy, eu amei. Muito obrigada. Bora entrar no clima e fazer uma review disso aqui, né? Bora. Então eu vou me caracterizar para estar aqui no clima. da copa para fazer essa review, gente. Calma aí. Ó, 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 ó. Concentra, concentra, concentra. Agora sim. Agora eu já estou a caráter dignamente de uma essência para a copa do mundo. Estou aqui com a minha camisa, né? Do Brasil. Minha. Né, Leonardo? É. É porque assim, aqui em casa a gente tem uma regra de que é meu, é meu, que é dele, é nosso. Então, se a camisa dele é nossa, se fosse minha, seria só minha. Vocês entenderam como funciona, né, gente? Já que a gente recebeu esse kit maravilhoso da vida, a primeira coisa que eu quero fazer é fumar esta delícia aqui com vocês e eu comprometo, me comprometo a revelar o sabor. Vamos montar um roche decente então, Lê? Bora. Bota lá meu rainbow lá no fogalheiro. Agora. Já coloquei meu rainbowzinho para acender. Enquanto isso, eu vou montar o meu roche. Mas antes, eu estou olhando aqui para essa prateleira e eu vou pegar o narguilhido aqui para a gente usar, né? Porque já tenho aqui, ó, olhando para mim bem aqui nessa reta, sabe? Chodozinho de Leonardo. Amor. É. Olha aqui, ó. Isso aqui é a única coisa que é dele nessa casa, tá, gente? É esse narguilhido. Reta tudo bem. Olha esse narguilhido que coisa mais linda, gente. Ó. Lindão. E como os meus movimentos são todos friamente calculados, eu já até lavei ele e coloquei água. Porque eu ia usar ele. O Leonardo querendo ou não? Tá doato? Hum. Hum. Porque eu não sou obrigada. Ó. Ó. Olha que coisa mais linda. Mais a cara do Brasil impossível, né? Então é ele mesmo que a gente vai usar hoje. Meu setupzinho já está pronto para uso. Coloquei a piteirinha nova também para uso. E agora a gente vai ao que interessa. Aqui é o quê? Jennifer Sange. Nova essência da Zig. E edição limitada para a Copa do Mundo. Aqui, ó. Nós temos uma embalagem especial brasileiríssima. Toda em verde e amarelo. Aqui, ó. Zig da Fruta ao Roche do Brasil. Como que é? Brasil do Campo ao Exa. Brasil do Campo ao Exa. Exatamente. Talvez o Leonardo enxerga melhor que eu. Zig da Fruta ao Roche. Brasil do Campo ao Exa. Esse ano o Exa vem, Leonardo? Tem que vir, né? Esse ano o Exa vem, gente. Conta aqui. Vocês acham que o Exa vem esse ano? Eu confesso que eu tenho muita esperança. Mas eu tenho mais esperança que a Argentina perca. Não, mentira. Imagina que eu estou torcendo contra a Argentina, gente. Isso não se faz. Estou torcendo só para o Brasil trazer o Exa. E para a Argentina perder. Mas tudo bem. Vamos voltar ao que interessa aqui, né? Então, essa embalagem totalmente específica, né? Voltada aqui para a Copa do Mundo. Voltada para a torcida brasileira. A gente tem aqui uma bola desse lado. Os dizeres aqui da Zig. Verde e amarela. Bem bonita. Aí abrindo aqui, ó. Temos a embalagem padrãozinha da Zig. Sandy, eu achei outra embalagem dentro. Tá tudo bem, gente. Olê, pega para mim a outra que a gente tem ali. Ó. Essa aqui é uma que eu comprei na tabacaria. Tá? E ela também é original da Zig. Só que essa aqui, ela veio com uma embalagem interna, ó. Coloridinha. Escrito aqui, ó. Zig World Cup 2022. Então, são duas embalagens. As duas são da Zig, tá, gente? Então, pode vir tanto essa dentro da sua caixinha, como essa aqui. Mas, como a gente está fazendo o negócio aqui que eu estou abrindo, vou fazer com essa, tá? Que é a que a gente acabou de abrir. Como eu sempre digo para vocês, pegou um saquinho novo de essência, maceta ele bem assim, ó. Para poder misturar o melaço no tabaco. Tá, gente? Então, aqui, na hora que você for abrir, tesourinha na mão. E eu sempre aconselho abrir com a tesoura, porque toda vez que eu, pelo menos, vou tentar abrir o saquinho na mão, sempre dá ruim. Então, tesourinha na mão aqui, ó. Ai, que cheiro bom. Sério. Nossa. Tá sentindo, né, Margot? O aroma disso aqui? É intenso, né? É muito intenso. Tem um cheiro, assim, que literalmente preenche o ambiente, gente. É um cheiro muito gostoso. Vou pegar aqui, já para montar o meu rochezinho. Estou usando hoje um rochezinho da Econo, verdinho. Verde não, né? Isso aqui é amarelo, querida. Nossa, tudo é autônica. Ó, o rochezinho amarelinho da Econo, para combinar aqui com o meu setup brasileiro. E aí, eu estou pegando aqui a essência, olha só. Tabaquinho da Zig, gente, ó. Aquele tabaco padrão Zig, sem adição de corantes. Um corte de médio, para pequeno, né? Então, é um corte bem fácil de montar, tá vendo? Como eu sempre digo para vocês, solta bastante o tabaco, né? Não prensa ele, deixa ele bem soltinho dentro do roche, tá vendo? Eu, como vocês sabem, sou adepta do menos é mais. Então, um pouquinho menos de tabaco do que algumas outras pessoas costumam colocar. Também dá uma seção muito boa, tá, gente? Aqui, ó. O melaço desse tabaco é um melaço muito bom também. Você vê que é um tabaco que ele absorve bem os melaços, tá? Então, ó, vou pegar um pouquinho aqui, para você ver, ó. Quando você olha o tabaco assim no garfo, às vezes até pode dar a impressão de que ele é um tabaco meio seco. Mas, na hora que eu pego ele aqui, ó, e eu aperto, olha isso, ó. Ó o melaço escorrendo, tá vendo? Ó, como ele é bem meladinho. Então, é aquele tabaco esponja. É um tabaco que ele absorve totalmente o melaço, o que faz com que, na hora em que ele está funcionando, né? Na hora em que você coloca o carvão, que você coloca ali para fumar, ele começa a soltar as suas propriedades. E aí sim, você vai ter um bom controle de calor, você vai ter uma boa seção com um tabaco desse. Eu sou suspeita para falar porque, para mim, esse é o melhor tipo de virgínia que tem, tá? É esse tabaco que ele absorve, que ele suga totalmente o melaço. Não gosto muito de tabacos que tem aquele excesso de melasca e tabaco, a folha tabaca é mais seca, sabe? Então, aqui, ó, montadinho o meu rote. Vou colocar um papel alumínio enquanto o Leonardo vai lá buscar o nosso carvãozinho, né, Lé? Bora! Bora lá! Que delícia! Tá sentindo esse cheirinho, Leonardo? Maravilhoso! Gente, falei para vocês que eu ia dizer o que é essa proposta, né? A proposta disso aqui é uma goiaba, gente. Tem um sabor de goiaba muito gostoso. O cheiro é muito bom. Falei para vocês do cheirinho dela, na hora que eu sinto aqui, ó. É um perfume como se eu estivesse abrindo uma goiaba vermelha, sabe? Imagina você cortando aquela goiabinha vermelha madura no jeitinho de comer gostoso. Esse é o cheiro que eu sinto. Na hora que eu puxo, eu sinto muita refrescância. Ela é uma essência bem refrescante, tá, gente? Não é nada aquele mentol exagerado, pelo menos para mim. Eu acho que é um mentol super gostoso, no ponto para qualquer pessoa fumar e sentir aquele geladinho descendo pela garganta. Na hora que eu solto, eu sinto muito um gostão de goiaba, mesmo como se eu estivesse chupando um picolé de goiaba. Dá para aquele picolézinho, daqueles de um real, baratinho, gostoso. É, assim, pelo menos aqueles bem baratinhos, os que eu mais gosto, sabe? Então é esse o gosto que eu sinto, tá, gente? De um picolé de goiaba. Lê, você quer fumar isso aqui? Eu quero. Então vem pra cá. Chegou já. Já tá aqui usando o apito. Você tá de juiz, cara? Ele é um juiz, tá? Você tá vendo, né? Que é o juiz aqui. Me conta, o que você acha dessa essência? O que você sente nela quando você fuma? É maravilhosa. Realmente, lembra muito aqueles picolézinho de goiaba que a gente já comprou, que é feito de fruta mesmo, da goiabinha vermelha. Não é aquele que é com leite, tá, gente? Pensa naquele picolé de goiaba, de água, num suco de goiaba bem gelado. É. É isso. Eu sinto como se fosse a goiaba vermelha. Não é uma goiaba branca. É uma goiaba mais doce. É uma goiaba mais adocicada, né? É uma goiaba mais adocicada. Não sei se tem mistura, porém eu sinto mais adocicada. Lembra mais a goiaba vermelha, que é uma fruta tradicionalíssima brasileira, né? Muito brasileira. Eu amei. Acho que eles acertaram super. E digo mais, eu acho que a Zig deveria manter esse sabor aqui no catálogo deles, né? Eu também concordo. Eu concordo que não deveria ser de linha. Mas é uma edição limitada, gente. Então corre pra comprar a sua. É, experimenta. Porque experimenta. Vale muito a pena experimentar essa aqui. Tá muito gostoso. Muito mesmo. Faz estoque. Faz estoque. Faz estoque. Compra logo uns dois packs e já deixa estocado. Que é o que eu vou fazer aqui também. Porque... O que é isso, rapaz? É um apito. É um apito. Tá, entendi. Ele tá apitando com fumaça. Ele tá apitando com fumaça. Vocês pegarem a referência, né? Então, assim... Superou todas as minhas expectativas. Quando a gente experimentou no evento, lá em... Eu já gostei muito dela. Ela já tava muito gostosa. O cheiro tá desvalando. O cheiro tava desvalando. A gente tava no estande da Rainbow, que era do lado do estande da Zig. E eu passei um dia sentindo aquele cheiro de goiába maravilhoso. Fiz vários rodes que eu ia lá na Zig pegar a essência pra fazer. Então, tava muito gostoso. E eu fiquei meio assim, de virar uma essência diferente. Mas não, veio praticamente a mesma coisa. Eu acho que ela tá um pouco mais encortada aqui, né? A gente consegue sentir um pouco mais. Talvez porque a gente tava ali na correria de um evento, a gente não consegue degustar tão gostoso quanto fazer aqui em casa, né? Quanto sentir em casa o sabor mesmo da essência. Então, eu gostei muito, né? Maravilhosa. Maravilhosa. Você gostou? Gostei. Tá aprovada? Tá aprovada. Qual que é a sua nota? De um a dez? É dez, é dez. É dez. A Zig, superam expectativas por um sabor de goiaba que eles nunca tinham anunciado, né? Ele chegou. Então... E é uma coisa que foi pedida, né? Foi pedida. É uma coisa que foi pedida, gente. Foi pedido. Eu mesma já tinha falado, pessoal, gente, precisa ter uma goiaba. Tô sentindo falta de uma goiaba. Eu mesmo, na hora que cheguei no stand lá da Zig, em Curitiba, na cartel, eu senti o cheiro. Eu perguntei, isso é uma goiaba? O pessoal, nossa, é bom de clara, hein? Eu falei, gente, que maravilha. Cheiro maravilhoso. Eu preparei um roche na hora ali. Foi. Antes do evento começar, ele já tava com o roche pronto. Então, assim, vale muito a pena. Eu gostei muito dessa essência. Eu acho que é uma essência que você precisa experimentar. E, com certeza, é um sabor brasileiríssimo pra torcer pro Brasil, né não? Sim. Maravilhoso. Então, é isso. Vai fazer parte das minhas sessões no jogo. Com certeza. Das minhas também. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um beijo. Tchau.